Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Tia Henrique do canal do Cicê do Abandonado. Hoje nós estamos em São Vicente do Sul e nós encontramos uma casa muito antiga que era um comércio antigamente. Que por sinal fica quase em frente ao Instituto Federal de Correio. Não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. E agora roda a vinheta! O Tia Henrique do Cicê do Abandonado Do lado do Instituto Federal de Correio e do Campo Local. Ali ainda as marcas da propaganda. As detalhes das avelas. Essa porta é principal. Vamos mostrar a estrutura lateral. O telhado de zico. Provavelmente tenha sido envolvido. E volta para as traves. A casa está havendo. Aqui no fundo temos um galpão. Uma mesa. De madeira. De madeira. Antiga mesmo. Iremos filmar. Galpão. Muitas tralhas. Muitas tralhas. Uma televisão antiga ali. Muito lixo. Tudo muito antiga. Tudo muito antiga. Vamos lá. Vamos lá. Dsound... Estou uma televisão. Vamos observar o lateral da casa. O Instituto Federal Farroupilha, em São Vicente do Sul, hoje tem 63 anos. Nessa casa já existia na época do Instituto Federal Farroupilha da criação, quando Getúlio Vargas criou a instituição como colégio agrílico. Inicialmente, hoje ele faz parte da rede federal de educação técnica como instituto federal. E essa casa está localizada a poucos metros do instituto, em frente ao estabelecimento comercial conhecido como Unidos. Aqui é um PVC na janela, olha que interessante aquela abertura de vidro. As janelas continuam antigas, o teto provavelmente tenha sido trocado, o telhado, porque hoje é de zinco, provavelmente tenha sido de teto. Resta de fogão alheio. E aqui os fundos da construção. De fato, é uma arquitetura muito antiga e... Característica das fronteiras do Rio Grande do Sul, na região da Campo Índia. Diferente das arquiteturas modernas, é uma casa antiga. Este é o canal Arquitetura Abandonada, casas antigas e abandonadas. Inscreva-se no canal. Compartilhe. Nas suas redes sociais. Vamos mostrar esta janela. As marcas do tempo. A cobertura toda de zinco. A gente está na casa. Esse botelhão já caiu. Mas esse botelhão já caiu. E aqui a casa encontra-se fechada. Ela está à venda. Hoje, 2017, ela encontra-se à venda. Nós não podemos entrar. Mas olha os marcos dessa porta. Mais um casarão antigo. Aqui, meus amigos, era... O banheiro. Essa peça foi anexa à casa. Não era original dela. Esses pilares eram originais. Essa parte era dispensa da casa. O banheiro é modelo. E aí... ... Carrafões de vinho, garrafa. Muitas antividades. Esse é o canal Arquitetura Abandonada. Aqui é visto E é finito Se gostou do vídeo Compartilha E se inscreva E se inscreva no canal